Santa Casa e Você, apoio, Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nove emergências médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá telespectador, olá telespectadora, está no ar Santa Casa e Você. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da pedagogia hospitalar. É um tema relativamente novo e para falar a respeito da importância desse trabalho que é executado na Santa Casa, eu recebo aqui a pedagoga hospitalar, psicopedagoga e bacharel em história, Rosana dos Santos. Olá Rosana, muito obrigado pela presença. Obrigada Guto, eu que agradeço o convite, para a gente estar mostrando o nosso trabalho desenvolvido dentro do Hospital Santa Casa de Santos. Então me explica, conta para os nossos telespectadores, como é o trabalho da pedagogia hospitalar. O que vocês fazem com as crianças que estão internadas lá no hospital? Sim, o nosso trabalho é um trabalho lúdico, terapêutico, onde a gente faz o atendimento dentro das brinquedotecas para minimizar esse sofrimento das patologias das crianças que estão internadas dentro da pediatria. Vocês ali, chamou atenção, é um trabalho lúdico. O que vocês trabalham com elas? Quebra-cabeça, jogo da memória, manter a criança ocupada, é tentar tirar um pouco ela daquela realidade da fragilidade do hospital, aquele ambiente que é diferente da casa, esse é o trabalho. Isso, esse é o trabalho. Nós temos jogos, diversos jogos, e a gente faz essa distribuição dos jogos de acordo com a faixa etária da criança. Às vezes a gente tem um trabalho anterior, a gente faz uma triagem, olha a idade da criança, chega lá a gente vai com uma atividade pronta. Porém, a gente aplica a atividade de acordo com o interesse da criança. Eu posso dar uma atividade hoje de pintura, mas às vezes a criança está muito fragilizada, ou está com acesso, ela não quer essa atividade. E aí a gente tem que ter um insight de... Tem que ter um plano B. Isso, tem que ter um plano B, a carta na manga, para poder fazer esse atendimento. E quando vocês vão passar esse tipo de atividade para as crianças, vocês conversam com os pais, ou conversam com as crianças também, para saber o que elas gostam de fazer, o que elas têm mais interesse? Ou vocês já vêm com alguns pacotes prontos, digamos assim, de atividades? Isso, a gente vem com o pacote pronto, porém, é como eu te falei, isso daí vem de acordo com o que ela está querendo naquele momento. Às vezes ela quer jogar, interagindo com as outras crianças, às vezes ela não quer, às vezes ela só quer ir lá na brinquedoteca só para conversar um pouquinho, é onde a gente faz um atendimento de escuta, também tem o atendimento feito com a família, às vezes os pais estão muito fragilizados por aquele momento, a gente dá um suporte também para eles, e a gente, como a gente não trabalha sozinha, a gente sempre tem a parceria dos outros serviços, do serviço de psicologia, e aí a gente sinaliza para eles, e depois eles vão lá fazer o atendimento. As crianças usam muito, eles desenham, e dentro desses desenhos eles colocam alguma realidade que eles estão vivendo ali no hospital, ou a criança, eles abstraem esse tipo de situação e continuam ali sendo crianças? Sim, esse trabalho ele é feito de acordo com a realidade deles, às vezes a gente tem aquele jogo que é um kit de médico que tem o esteto, que tem a seringuinha, eles vão, eles pegam as bonecas ou o boneco, e falam, tia, olha, hoje eu tirei sangue, eu não chorei, então agora é a hora da criança, deu fazer na boneca, e eles fazem o atendimento lá deles, né, e aí eles acabam te dando uma verdadeira aula, principalmente os pacientes da oncologia, que ficam muito mais tempo internados, e aí eles falam assim, como os médicos falam para eles. Eles ficam atentos a toda... A tudo, a tudo. O jeito, forma de falar, termos... Sim, eles sabem o dia que eles vão tirar sangue, a hora, e aí eles são retirados da brinquedoteca para ir colher o sangue, e eles voltam, tia, eu não chorei, aí a gente vai, faz um agrado, faz um colantezinho, faz um desenho, olha, a gente tem um certificado de valentia, que a gente preenche com o nome deles, e acaba entregando. Para eles, assim, é o momento de brincar mesmo, lá dentro da brinquedoteca. E nos trabalhos que vocês realizam, vocês conversam com os médicos, ou quem está acompanhando esse paciente, e tem um relato de essa melhora em função desse trabalho que é feito? Ah, sim, com certeza. Tem estudos que comprovam que esse atendimento pedagógico que a gente faz reduz bastante o tempo de hospitalização da criança. E você falou de jogo, tem muita atividade com papel e caneta, e videogame, esses jogos, essas coisas mais modernas, de tablet e celular, isso também é permitido? Sim, sim, nós temos no segundo E, que é na Oncologia Pediátrica, nós temos um Xbox, nós temos notebook, para aqueles que já não querem, tem dias que não querem jogar, então eles, diz, tio, posso dar uma olhada no notebook? Aí eles acabam jogando. Assim, no momento que a gente vai chamar eles, convidar para eles irem na brinquedoteca, às vezes eles estão lá no celular. Aí a gente fala assim, olha, você quer deixar o celular no quarto e vamos lá brincar um pouquinho? Eles vão, largam o celular, e acabam interagindo bastante, porque não tem só, às vezes não tem só uma criança, tem várias outras. Isso que eu ia te perguntar, existe então uma interação entre as crianças, elas não têm atividades isoladas? Não, não, não. Por isso que eu te falei, que a gente oferece de acordo com a idade. Só que às vezes tem um de 14, um de 7, um de 4, então a gente tenta fazer um jogo para todos interagirem com a mesma, diferente parte da área. E o que que você, a família, nesse ponto, nessa questão, também fragilizada, como é que é o papel da família? Vocês conversam com a família? A família também ajuda vocês nesse... Ou vocês é que ajudam mais a família? É, eu acho que a gente ajuda um pouquinho mais, né? Que é o momento que eles estão lá dentro da brinquedoteca, os pais podem sair, podem tomar um banho para relaxarem mais, porque ali dentro do quarto é o acompanhante, normalmente a mãe e a criança. Então, o momento da brinquedoteca, eles acabam indo e os pais falam assim, tia, eu posso ir lá no quarto, posso descer na cantina, posso resolver um problema no banco, claro, fica à vontade, e aí eles acabam indo fazer esse trabalho enquanto a gente está ali com eles, dentro da brinquedoteca. Existem horários? No segundo E e no terceiro G, que agora ele virou terceiro I, com a unidade nova dos queimados, o atendimento é das 10 da manhã ao meio-dia, aí eles vão, almoçam, depois retornam das 2 às 16 horas. Então, para a oncologia e queimados, tem um horário diferenciado até por conta da situação daqueles pacientes. Isso, é, isso mesmo. Vocês, essas datas, dia da criança, aniversário, vocês também trabalham esse lado lúdico para a criança também esquecer um pouquinho aquela situação de estar no hospital? Sim, claro, são datas comemorativas que a gente não pode deixar passar em branco, né? No dia das crianças, nós fizemos um cinema com todas as crianças de todas as, de todas as, brinquedotecas, de todas as brinquedotecas, das pediatrias, a gente fez um convite para os pais e para as crianças irem lá para poder assistir um filme, foi servido pipoca e suco. Aonde foi? Foi lá embaixo no primeiro D. Ah, tá. É, foi bem legal. Fizeram uma sessão cinemão lá. Isso, fizemos uma sessão de cinema para os pais e para as crianças. Aprovação total. Queriam ficar? Ah, sim, eles querem ficar, eles querem ficar na brinquedoteca. Às vezes, dá o nosso horário de estar fechando a brinquedoteca. Eles choram, não querem voltar para o quarto. São crianças. Isso, são crianças. Nesse ponto, vocês já têm um termômetro de, olha, eles estão melhorando? Ah, sim. Porque se eles já querem ficar, eles já estão demonstrando um outro ânimo, isso acredito que seja um dos indicativos de que eles estão já... Isso, e que o nosso trabalho também está sendo um trabalho bem feito, né, por conta de que, ah, eu não quero ir embora. tem uns que falam para a mãe que não querem ir embora só para ficar na brinquedoteca. Porque, Rosana, você que trabalha com as crianças no dia a dia, existe uma diferença de quadro, né? Aquela criança que está realmente sem motivação porque ela está debilitada e tal. Agora, se a criança já demonstra uma vontade, até essa birra, entre aspas, positiva, de não querer voltar para o quarto, mostra que ela já está evoluindo. isso aí, para a equipe que cuida, para os médicos, é fundamental esse retorno positivo, né? Ah, sim. É um retorno, um feedback nosso positivo, né, na questão da hospitalização deles mesmo. Porque até os médicos falam, olha, eles evoluíram bastante depois que foram para a brinquedoteca, eles são mais ativos, é, a questão da doença já foi minimizada mais, então isso para a gente é uma questão de um orgulho mesmo, né? Vocês têm uma estrutura de quantos profissionais lá? Nós temos seis pedagogas, né, que são divididas em brinquedotecas, em diferentes brinquedotecas, que a gente faz um período de atendimento pela manhã e um atendimento pela tarde. Então vocês, a pedagoga hospitalar, você faz, é um curso, é uma ramificação da pedagogia, você faz o curso de pedagogia e se especializou em pedagogia hospitalar? Não, não, a pessoa graduada em pedagogia, ela já pode exercer o trabalho de pedagoga hospitalar. Então isso dentro já da grade da pedagogia já é colocado para os alunos na universidade? Isso, isso mesmo. E você fez alguma pós-graduação, tem algum complemento de você aqui também é psicopedagoga? Isso. Isso te ajudou ainda mais ou você acha que só na pedagogia hospitalar você estaria realizada? Ah não, Guto, me ajudou bastante porque a psicopedagogia ela vem ao encontro de identificar aquela criança que tem uma certa dificuldade de entendimento, de absorver o conteúdo, né? Então se você já sinalizou, tem muita criança autista, né? Que a gente, com essa formação, a gente consegue trabalhar melhor. Então você também atua na questão da comunicação dessas crianças, vocês já percebem uma dificuldade em se comunicar, vocês também já estão atentas a isso, já começam a fazer um trabalho em cima disso. Um trabalho diferenciado, isso, um trabalho diferenciado porque a criança autista ela tem uma certa dificuldade de estar interagindo com as outras crianças, então a gente faz o nosso trabalho de acordo com o que a gente vê a patologia. Então a gente identifica, já vem com recurso para poder atender essa criança porque essa criança ela é diferenciada. Ela precisa também fazer parte daquele conjunto dentro dessa terapia lá na Brinquedoteca ela precisa interagir com outras crianças. É importante essa troca de convívio, digamos assim, entre as crianças? Ah sim, a socialização da criança é muito importante com as outras crianças, né? Porque às vezes elas não vão nem para a escola porque elas não conseguem ver aquela gritaria toda das crianças correndo e ela vive no mundinho dela só que a gente a ser identificado a gente traz essa criança para a nossa realidade de acordo com a necessidade dela também. Perfeito. Santa Casa e você volta em instantes. Agora os beneficiários do plano Santa Casa Saúde conta com o novo 0800. oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110 Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 emergências médicas. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde. Sempre perto. Cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental. Como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais. Mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Early Kid Healthcare Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar Orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar. Atuando há mais de 20 anos no mercado. Com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed Compromisso com a Saúde Voa São Paulo, número 13 Vila Belmiro, Santos Acesse o site www.crismed.com.br Maior complexo hospitalar da região a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas estrutura, atendimento e gestão. Há três anos a instituição conta com uma nova administração avançou em tecnologia e sustentabilidade oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico e, principalmente, melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de um milhão e meio de reais em equipamentos novos como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O Centro de Diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2 mil metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos. A cada dia, mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre pedagogia hospitalar. A gente recebe aqui nos nossos estúdios a Rosana dos Santos, que faz parte da equipe das pedagogas que trabalham na Santa Casa. Rosana, você estava falando no intervalo da importância dos parceiros que vocês têm lá no setor de pedagogia hospitalar. Fala desses parceiros, agradece, aproveita, que o espaço é seu. Sim, por trás do nosso trabalho, a gente usa bastante material escolar, muitos jogos, né? E com o tempo, vai se deteriorando, vai quebrando. E a gente, por mais que a gente tenha todo o cuidado de higienização, de conservação, infelizmente, os jogos vão ficando um pouco mais velhinhos e a gente sempre conta com as parcerias da ASE, né? Que é o do combate ao câncer lá no nosso hospital. Eles nos dão um total apoio de tudo que a gente precisa. Tem o serviço de humanização também, coordenado pela Andréia Flor, que nos ajuda em todas as festas comemorativas, Natal, Dia das Crianças. A gente consegue fazer um trabalho bem legal. E por trás de todo esse nosso trabalho, nós temos a nossa supervisora, a enfermeira Mônica Martins, a nossa coordenadora Maria Alice, que nos dão total credibilidade para a gente exercer o nosso trabalho com excelência. Rosana, são cinco brinquedotecas. Vocês precisam também de doações, né? Quem quiser doar, quem quiser ajudar, como é que faz? Sim, toda doação é sempre bem-vinda, né? Quem que tiver disponibilidade, disposição, a gente pede para estar fazendo a doação, entregando lá no serviço de humanização, que são distribuídos para toda a brinquedoteca. Algum cuidado com, olha, esse tipo de brinquedo não, ou esse brinquedo... Acredito que, primeiro, né, gente, todos os brinquedos, jogos em boas condições, né? Para as crianças lá poderem usar. Existe alguma restrição de material? Sim, a pelúcia, né, Guto? Porque, de acordo com a nossa legislação, tem a questão também da contaminação. A pelúcia, infelizmente, ela não é bem-vinda por conta da poeira, contaminação. E a gente pede que toda a doação venha em perfeito estado, que ela será muito bem utilizada. Aqueles tablados de borracha também não, né? Não. Por causa da infecção, acúmulo de sujeira, também não. Isso, esse não, não. O resto é sempre bem-vindo. A gente estava conversando, nos bastidores, no intervalo, a gente faz um programa à parte. Mais meninos são os arteiros do hospital? Tem mais meninos que meninas? Tem mais menino do que menina. E você estava explicando também que, nesse período de férias, aumentam os casos, principalmente de crianças queimadas, em acidentes domésticos. Isso, Guto. A gente pede o cuidado, né, dos pais em relação às crianças. Nas férias que eles ficam em casa, né, querem se divertir, com toda agitação, a gente pede um pouquinho mais de cuidado. Você está há quanto tempo lá no trabalho, no serviço de pedagogia hospitalar? Eu estou há 13 anos. Eu comecei lá como estagiária. 13 anos. Fiquei dois anos. Depois eu fui dar aula na creche, que a gente tinha uma creche lá na Santa Casa. Depois que ela fechou, aí eu vim para o serviço de pedagogia hospitalar. Então você sempre gostou de ensinar para as crianças? Sim, sempre gostei. É um trabalho maravilhoso, compensador. E, assim, ao invés de a gente ter só pacientes, a gente acaba criando um vínculo muito grande com os pais, a gente acaba sendo muito amigos, né, porque a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que na nossa própria casa. E a gente fazendo tudo com muito bom gosto, com muita dedicação, o nosso retorno é sempre satisfatório. É porque eu ia te perguntar essa questão do vínculo com as famílias, porque para a família e para a criança são períodos que eles não vão esquecer. E, principalmente, se eles saírem, se recuperarem e saírem com um final feliz. Vocês, posso arriscar aqui, que vocês passam a fazer parte da família dessas pessoas? Ah, com certeza. A gente vê a satisfação dos pais em ver os filhos sendo bem cuidados, bem tratados pela equipe da enfermagem também, pelo nosso trabalho dentro das brinquedotecas. Isso é muito satisfatório para a gente também. Nesses 13 anos, acredito que você já tenha visto, se não viu tudo, viu quase tudo. Quase tudo, é verdade. Nessa tua experiência, se não tivesse a pedagogia hospitalar, você acha que a evolução dessas crianças estaria bem longe do que hoje, com a pedagogia hospitalar, elas conseguem atingir? Fazendo uma comparação. Se não tivesse a pedagogia hospitalar, comparando com os resultados de hoje, se não tivesse, demoraria mais para essas crianças se recuperarem? Ah, com certeza, Guto. Porque dentro do quarto, é uma realidade deles assim, uma realidade mais de dor, de estar mais fragilizado. E a brinquedoteca, o serviço de pedagogia, ela veio para isso, para minimizar esse sofrimento, para poder abraçar, para poder beijar, para poder transformar aquele momento ruim em momentos bons também. Rosana dos Santos, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Volte mais vezes, traga os seus alunos, digamos assim, selecione alguns para a gente conversar com eles também. Muito legal esse trabalho da Santa Casa. Destacando, inclusive, a humanização, essa vertente de humanização do hospital, que é o acolhimento, a humanização, está comprovado que realmente, não só com as crianças, mas com os pacientes em geral, se eles são bem acolhidos, bem tratados, se as famílias também se sentem acolhidas e bem tratadas, isso realmente influi na recuperação, na recuperação positiva desses pacientes. Parabéns, viu? Obrigada, Luto. Santa Casa e Você, fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Santa Casa e Você, apoio, Crismed, compromisso com a saúde, a espiodonto, porque o seu sorriso não tem preço, 9 emergências médicas, inspirado por excelência e inovação.